Música Ela que representa a beleza da linda cidade de Montevideo, Natalia Piatikov. Fala da emoção de ser a grande rainha da sétima Espo Montevideo. Nossa, é uma sensação muito boa, é uma coisa assim, sem explicação, viu? De a gente poder entrar na arena, é uma oportunidade incrível. Fala um pouquinho sobre você. Bom, eu sou apaixonada no Rodei desde pequena, muito apaixonada. E quando eu recebi essa oportunidade de poder ser uma das candidatas, a rainha do Rodei, eu fiquei muito feliz. O que você está achando da festa? Está linda, a festa está linda, está incrível, estou gostando muito. Deixar o meu abraço aqui para o prefeito, o Edson, para toda a equipe organizadora. Está tudo muito lindo, muito incrível. Música Música